Fala galera, beleza? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um depósito por envelope direto no caixa do Banco Bradesco. Então, eu estou aqui com o cartão, o cartão do Banco Bradesco, vou entrar aqui na agência agora para fazer esse depósito de dinheiro no envelope com vocês. Então, acompanha aí, que se você nunca fez, você vai ver como é que é feito agora. Então, aqui eu vou depositar esses R$ 20,00 direto na minha conta Bradesco através do envelope, ok? Então, vamos acompanhar aí para vocês verem como que funciona esse depósito de dinheiro por envelope com cartão Bradesco. Primeiro passo, você insere aí o cartão na máquina, para você começar. Ela vai fazer a leitura dos dados do seu cartão, da sua conta Bradesco. Ele vai fazer a leitura, às vezes demora um pouquinho mesmo, isso é normal. Então, ele pede para você colocar a biometria para fazer a leitura. Se você não tiver a biometria cadastrada, ele vai pedir a chave de segurança. Aí, aqui ele já dá algumas opções, dentre elas tem aqui, depósitos. É nele que você vai clicar. Clicou em depósitos, ele vai dar aqui, própria conta corrente ou própria conta poupança e algumas opções. No meu caso, é conta corrente, então eu vou clicar na conta corrente. Clicou em conta corrente, ele pergunta aqui, depósito em dinheiro, que é o nosso caso, ou cheque. Se o nosso caso é dinheiro, então vai clicar em dinheiro. Clicou em dinheiro, ele mostra algumas informações. Aqui, que o depósito vai cair em algumas horas e tal, até o final do dia. Você clica em confirma. Clicou em confirma. Aqui, ele mostra os dados da sua conta e pede para você colocar o valor que você vai depositar. No meu caso aqui, eu vou depositar R$ 20,00. Se você for depositar mais, você coloca o valor aí. Ou, enfim. Então, eu coloco aqui R$ 20,00, o valor do depósito. Está aí, o valor do depósito R$ 20,00. Depois, clico em confirma. Ou entra, no caso aqui. Está escrito entra, na verdade. Desculpa aí. Depois, você confirma as informações. Então, está ali o valor R$ 20,00. Os dados da minha conta. Se estiver tudo certo, clica em confirma. Novamente. Agora, aguarda um pouquinho. Operação em andamento. Aí, galera. Ele pede para retirar o envelope. Olha lá onde está o envelope. Então, você vai retirar o envelope ali. Retirou o envelope. Agora, você vai colocar a nota ou as notas de dinheiro dentro. No meu caso, é uma nota só. Se você for mais notas, você coloca todas elas aí. Então, coloquei aqui a minha nota. Aí, você retira a proteção da cola. Isso aqui é uma cola. Esse adesivo, ele... Ou melhor, esse envelope é autocolante. Cola bem a aba. Deixa bem colado. Deixa bem colado. Pronto. Está prontinho. Agora, você vai clicar. A tela ficou esperando. Você clica em confirmar. E ele vai pedir para você colocar o envelope na máquina. E aí, você coloca o envelope no mesmo lugar onde ele saiu. E agora, é só aguardar. A máquina agora vai fazer um... Vai gravar os dados do seu depósito no envelope. Isso você não vê, obviamente. Porque é lá internamente. E aí, você tem que aguardar. Por isso que demora um pouco. Porque ele está gravando no envelope os dados desse depósito. Então, finalizou. Ele pergunta se você quer o comprovante. Se quer que envie por e-mail se você quer o comprovante. Ou não quer o comprovante. Você pode também escolher a opção não quero comprovante. No meu caso, eu vou pedir para imprimir o comprovante. Só por motivo de garantia. Então, clicou em comprovante. Aguarda um pouquinho. Ele sai lá em cima. Viu onde ele saiu? Então, está aí, galera. Operação realizada com sucesso. Agora, é só aguardar o dinheiro cair na conta. Mas, é desse modo que você faz um depósito de dinheiro no caixa eletrônico do Banco Bradesco usando o seu cartão do Banco Bradesco e fazendo o depósito por envelope. Eu tinha mostrado anteriormente como fazer com as notas. Tem aí no canal como você deposita com as notas. Então, galera, é isso. Se surgir mais alguma dúvida, manda aí que a gente tenta ajudar vocês. Valeu e até a próxima.